Galera, mais um vídeo de guerra e eu tô muito feliz, mano, tipo, eu tô muito feliz, eu vou jogar uns PVP meio doido, né? Por quê, mano? Eu tô muito feliz porque uma loirinha muito gada tá me chamando pra sair, então eu tenho que gravar muito rápido pra sair com a loirinha. Não, é brincadeira, tá? Parei, parei. Meu irmão, eu precisava fazer essa piada. Bom, tava todo mundo reclamando que eu tava indo pro PVP com modo ruim, então beleza. Eu peguei o modo do gabisolo e do veneno e eu tô com dois renegãs supremo e dois sensei engan. Então eu vou pra luta com dois sensei engan e depois se eu morrer eu vou com dois renegãs vermelho. O renegãs vermelho, mano? Nossa, da onde eu tirei renegãs vermelho? Com dois renegãs supremo. E eu tô aqui com o renegãs sharingan aqui em reserva. Se eu juntar 10 mil de TP, o que eu vou fazer? Eu vou comprar o biakunga dourado, mano. Sim, galera. Ah, e a Adam atualizou. Agora tem o Killer Bee, tem o Itachi, tem esses bichos aí. Vocês vão falar, crazy, pra que serve? Eu não faço ideia porque eu não testei a update dessa Adam, tá ligado? E eu falei, vou testar no vídeo porque eu quero ter a reação junto com vocês, tá ligado? Então, bom, é isso. Que nem tem o Deidara aqui, eu já vou derrotar esse Deidara. Ah, tá. Tá, vamos derrotar esse Deidara aqui. O que ele dropa? Tá, ele não dropou nada, mano. Eu achei que ele ia me dropar algum item bom, velho. Beleza. Tá, vamos quebrar mais algumas coisas. Cara, eu queria muito vir a uma capa, tá ligado, mano? Porque, velho, faz muito tempo que eu não pego capa e se não vir capa eu vou ter que ficar farmando dos outros. Ah, tá. Já peguei os diamantes aqui pra fazer armadura. Vamos lá. Nossa, muito diamante. Muito, muito, muito diamante. Vou pegar os blocos de ouro também. Oh! O quê? Oxi! Oxi! Vocês viram isso? Nossa, mas olha o meu TP. Nossa, olha o meu TP. Galera, meu TP só bugou, mano. Poxa, velho. Meu TP só bugou, galera. Bom, espero que depois arrume, mano. Pô, meu TP só bugou, galera. Fiquei negativado, mano. Pô, eu não sou negativado nem no banco, imagina agora. Eu sou no Minecraft, velho. Tá, para a gente fazer piada, galera. Mas enfim, mano. Tá, vamos quebrar aqui e vamos ver se tem uma capa. Porque bagulho de PP tá vindo bastante, velho. Tá, vamos lá. Tá, nada de capa, galera. Nada de capa. Essa espada aqui é a afiação. Tá, eu peguei uns itens bem interessantes para o PVP, tá ligado? Mas nada de capa, nada de teia, tá ligado? Eu queria muito pegar teia. Tá, vou derrotar os mobs novos para ver o que eles dropam, mano. Mas agora eu vou ter que ir em busca do meu TP tudo de novo, rapaziada. Caraca, essa ideia é triste, tá ligado? Eu tava juntando meu TP para comprar um Renegando dourado, velho. Pô, agora eu não sei se um dia eu consigo, velho. Tá, mas eu vou andar com pelo menos isso aqui. Tá, guarda isso, guarda isso. Vamos ver, afiação 8. Tá, vou usar essa afiação aqui e guardo esse daqui também. Beleza, tá. Vamos assim, então. Vamos ver o que eu tenho aqui. Tô desse jeito. Eu vou derrotar os mobs novos, tá ligado? Quero derrotar os mobs novos só para ver o que eles dropam. Nossa, mas eu tô negativado aqui, velho. Pô, galera, isso aí é muito triste, cara. Muito triste, velho. Nossa, eu nunca fiquei negativado em uma Adam, mano. Eu não sabia nem que era possível fazer uma coisa dessas. Tá, mas vamos ver, vai. Ali tem o Itachi. Cara, será que o Itachi vai ter, tipo, um TP bom, mano? Pô, é o Itachi, cara. Ou tem um drop legal? Não sei, vamos ver. O Itachi entrou aqui dentro dessa casa ou entrou? Vamos ver o que o Itachi dropa. Ele não dropou nada, mano. Ah! TP 200! Caraca, galera. A TP dele é 200, cara. Dá para ficar farmando só em Itachi, velho. Que GG, cara. Farmar só em Itachi. Pô, massa, mano. Tem o Madara aqui também. Só vou roubar o Madara da Ju. Vou roubar o Madara da Ju. Vou roubar o Madara da Ju. Roubeu o Madara da Ju. Ganhei 400 de TP. Não tô mais negativado. Não, ainda tô negativado. Tá, ficou fácil de formar. É só procurar o Madara e Itachi, cara. O Deidara ali também pode ser interessante. Mas, caraca, velho. Pô. Ah, vocês também comentaram que o Gabi Slow tá com o Rine... É, Rine Sharingan, né, mano? Pô, poderia ser interessante de eu lutar contra ele, né, velho? Tá, vamos ver aqui. Tá, aqui eu tô batendo na Kurama. Tô batendo em todo mundo aqui, velho. Tá, 150. Tá, eu não vou derrotar a Kurama, não. Não vou perder meu tempo, porque nem compensa, cara. O que compensa é eu derrotar isso aqui, ó, o Madara, ó. Madara tem 900 de vida e dá 400 de TP, mano. Isso aqui que compensa, tá ligado? Aê, galera. O ruim é que eu não tenho nada pra PVP específico, tipo, Enderpeel. Essas coisas assim mais embaçadas, tá ligado? Pô, tipo, uma Enderpeel aqui faria toda a diferença. Quando alguém comesse uma Cap, eu poderia usar uma Enderpeel, mano. Ó, e o bom é que eu tô achando bastante, Madara. Agora mesmo, nesse exato momento, eu não vou estar negativado, ó. Vou derrotar esse Madara aqui e eu vou ficar com pelo menos, é, 300 de TP. 240. Pô, tá ótimo. Tá ótimo. Acho que foi um pouco menos, mas dá pra eu ficar derrotando uma... Meu Deus do céu. Tem um Son Goku aqui, mano. 4 mil de vida. Tá, dá pra derrotar o Son Goku. Quanto será que é o TP dele? Dá pra derrotar o Son Goku, cara. Caraca, eu vou derrotar o Son Goku, mano. O que que ele dropou? Dropou um modo do Son Goku. Cara, mas esse pá deve ser fraco, mano. Nossa, tem um Gilk ali, mas também não dá nada de só 150 de TP, velho. Pô, chegou bastante coisa nova nessa atualização, velho. Ainda bem a real, eu não esperava que ia ser tanta coisa assim, não, cara. Foi muita coisa nova, cara. Tem ali um Gilk. Cara, como é que será de TP que esse Gilk dá? Mais um ruim, hein? Pô, vou bater nele com a picareta se pá, mano. Nossa, mas o bloco de giro tá tudo aqui, velho. O que ele tá aqui formando? Gab Slow. Vou roubar aqui o Killer B dele. Cara, eu não consegui roubar o Killer B dele. Mas vamos lá. O Gilk, 8 mil de vida. Pô, espero que ele pelo menos é um TP bom, né, mano? Porque é 8 mil de vida, cara. Olha o dano aqui que esse Gilk toma, mano. É bem pouco, tá ligado? Bem pouco mesmo. Tá, 150 de TP. Não compensa não, mano. Já apertei esse PP, tá on. Nossa, deixei um Tencent Gun. Nossa, deixei um Tencent Gun lá no... Comigo, velho. Caraca. Lá no meu baú. Se eu encontrar o Ender Chester, eu puxo o meu Tencent Gun. E... Guardo esses meus onos. Tem o Ender Chester aqui. Pode ser meio arriscado, né, mano? Mas, pô, vamos abrir. Tá, o esquema agora é só encontrar alguém, galera. Tá, mas eu acho que o PP tá muito on fire, tá ligado? Beleza, o PP é muito on fire, galera. Pô, se tem umas coisas que eu não gosto aqui desse mapa é atravessar essa ponte, mano. Tem alguém ali. Suzano. Pô, é o Gabislow. Tá, já era. Mas o Gabislow tem modo, mano. Eu vou tentar arrancar o modo dele, tá ligado? Tem modo, não usa modo. Pô, tá que nem eu? Medroso? Tá, o esquema vai ter achar aju ou veneno. Ou até mesmo Tenchi. Ele tem um modo de Otsutsuki e é bom pegar o modo de Otsutsuki do Tenchi, tá ligado? Bom, como eu falei, hoje eu tenho duas vidas pra gastar. Mano, qualquer Madara que eu ver, mano, eu vou derrotar. Sabia. Beleza? Oh, mano, deu nem tempo, mano. Ah, é bom saber que ele tá andando de Rhin e Sharingan. Deu nem tempo de eu se reagir. Galera, eu tô naquela de nascer com meus modos na minha mão, tá ligado? Pô, aproveitar, né? Aproveitar. Então eu tenho três vidas. Tira aqui. Kratos. Nossa, esse palio vai de boa noite, hein? Ainda mais desse jeito aqui. É, perdeu. GG, peguei maçã. Com o Renegan ainda. Tem que dar um jeito de dar um sumiço nessas maçã. Depois eu pego o Renegan com ele. Na real, acho que eu até deixo o Renegan com ele pra mandar bem a real, mano. Renegan eu não quero. Não sei se fosse o Supremo, tá ligado? Mas Renegan normal, não tem o porquê. Bom, fiz duas kills pelo menos, tá ligado? Tá safe. Ah, tem duas pessoas aqui. Quem é? Nossa, veneno e gabislaw. Meu Deus. Nossa, pra que me bater ainda, mano? O cara não tem nada que quer me bater, mano. Eu não sei o que passa na cabeça desses dois aí, velho. Tô tentando desafiar aqui o gabislaw, mano. Tô tentando desafiar o gabislaw. Tô logo provocando ele, galera. Vai saber ele cair na minha provocação, né? Duas pessoas aqui também. Deixa eu ver quem é. Veneno e gabislaw de novo. Mano, esse deve tá muito de time, velho. Nossa, o Veneno tá colecionando esses modos de Kurama, velho. Meu Deus do céu. Não vou nem tentar disputar contra ele, não. Esse modo é horrível. Tá, o Veneno tá ali. Mano, ele nem me respondeu, mano. O Gabi tá muito em choque, velho. Ele tá muito com medo, galera. Tipo, muito, muito, muito com medo, tá ligado? Ele nem me respondeu, galera. Tá ligado? Tipo, ele só olhou e ignorou. Ele nem respondeu, mano. Caraca, que bunda mole. O Veneno tá ali, mas, pô, o Veneno tá com moda horrível. Não tenho por que eu bater no Veneno. Não vou derrotar o Veneno, não. Como é que cadê o Gabi? Posso ficar derrotando o Gabi até ele pegar o moda dele, mano. Não vou fazer isso. Já fizeram comigo isso, eu vou fazer isso. Pronto, vou ficar fazendo isso. Até ele pegar o modo dele. Mano, é o Veneno. Será que ele vai querer vir? Ele entrou de novo. Vou deixar o Gabi pegar o modo e vou derrotar ele. Ele vai ficar escondendo o modo. Olha lá, pegou do Gil. Oxe, eu vou deixar ele com o modo, não. Dá o modo, dá o modo, dá o modo. Dá o modo, dá o modo. Vai. Vou deixar ele sem modo, galera. E ainda vou queimar esse paus o modo dele, mano. Vou ficar queimando, mano. Se eu tiver negócio de fogo, eu vou queimar, velho. Nossa, mano. É que eu não tenho, mano. Vai pro mar. Só pra ele pegar o modo. Todo modo que ele pegar, eu vou matar ele. Vai ficar escondendo o modo, mano. Tá pior que eu. Oxe, se os pôs fazem isso comigo, eu vou fazer com os outros também. Oxe. Ó, vou esperar ele pegar o modo. Ó, tô esperando ele ali, ó. Mano, ele prefere ficar sem modo nenhum do que usar o modo, se pá, mano. Olha lá. Perto é isso, ele vai esconder o modo mesmo. Olha aí, ele vai ficar andando sem nada, rapaziada. Sem nada, na boqueta, com medo, mano. Caraca, velho. Pô, é muito medroso, mano. Muito medroso, cara. Meu Deus, tá pior que eu, mano. Pelo menos eu vou pra luta com Tencent Gun, Renegar Supremo. Ele fica de Magek ou Sharingan. Você vê como ele é mão de vaca. Magek ou Sharingan. E esses modo que pega derrotando Biju pra não comprar modo, mano. Caraca, ele é muito bunda mole, velho. Se ele tiver com modo, eu vou derrotar ele. Vamos ver se ele tá com modo. Se ele tiver com modo, eu vou derrotar ele. Vamos ver. Deixa eu ver se ele tá com modo aqui. Vou olhar aqui bem pro olho dele. Ele tá sem modo nenhum, mano. Ele tá andando sem modo, cara. Ele tá andando sem modo. Deixa eu ver o Tenchi. Tenchi? Tá, também tá com outro modinho ruim. Nossa. Tá, vou deixar esses modos ruins aí, velho. Meu Deus do céu, mano. É um mais mão de vaca. Tá um mais mão de vaca que o outro, velho. Tá literalmente um mais mão de vaca que o outro, velho. Bom, o que eu vou fazer? Tentar recuperar meu TP e comprar o Renegar Dourado. Pra ir amanhã de Renegar Dourado e Renegar Dourado, tá ligado? Bom, vai ser... É, praticamente isso. É isso, é isso. É isso que eu vou tentar fazer. Não tem outra coisa pra fazer, velho. Tipo, não sei isso. Porque os caras tão muito bom na moda. Os caras tão muito em choque, velho. Muito em choque.